Bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos iniciar essa semana de junho, uma semana bastante especial, tanto para o canal e tanto também para a política nacional, pois fazem aí 10 anos das manifestações de junho, na qual a gente vai fazer uma atividade à noite. Mas enquanto isso, vamos continuar aqui com as nossas entrevistas, com as nossas conversas, com as nossas discussões, com vários diretores da esquerda para poder debater política nacional e outras a mais. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que confesso que já fazia algum tempo que eu quis falar. Trata-se aí do Paulo Paré, ele que é do PSTU e também da CSP Unutas. Então, sem muita demora, Paulo, tudo bem? Antes de a gente começar, eu peço que, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme, olá a todos os internautas, os e as internautas que estão acompanhando esse programa Mesa de Debates. Quero agradecer muito o convite feito. Eu sou funcionário público aposentado, sou da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia, Estatístico daquela instituição, nesse momento aposentado, e sou membro da Executiva Nacional da CSP Com Lutas, além de ser um dos militantes fundadores do PSTU, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Atualmente, tem um trabalho muito intenso junto ao Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais e o Fórum das Centrais Sindicais, que, nesse momento, a gente desenvolve um processo de organização e luta contra o arcabouço fiscal. Mas esse é um pouco do que eu sou, digamos assim, em poucas palavras. Maravilha! Então, vamos aí para a primeira pergunta, Paulo. Falar um pouquinho aí de política nacional. Muita gente, eu vejo aqui, inclusive amigos e tal, apostam muito as fichas na esquerda, no PT. Eu, particularmente, acho isso bastante problemático, Paulo, porque já faz algum tempo que o PT não vai dar alguma resposta aí para as demandas dos trabalhadores. Você concorda comigo? Com certeza, Guilherme. É verdade, e nós não diversamos sobre isso, que ficamos felizes com a derrota eleitoral que conseguimos impor ao Bolsonaro e à ultradireita no nosso país, que dirigiu esse país, o nosso Estado, durante quatro anos. E nós vimos o que foi, né? Um dos exemplos mais tácitos dessa política absurda da ultradireita no país foi a perseguição aos setores oprimidos no nosso país, sejam negros, negras, sejam LGBTs, sejam mulheres, indígenas. Mas também no caso da pandemia, né? Que nós poderíamos ter evitado pelo menos algo em torno de 400 mil mortes se as vacinas tivessem sido operadas e aplicadas no tempo hábil, né? E não prevalecendo a política negacionista de Bolsonaro, né? Então, e nós não achamos também que a derrota do Bolsonaro nas eleições significa a derrota da ultradireita. Ao contrário, seguem bem organizados, estão no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, e também estão pelas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, e estão aqui em São Paulo, por exemplo, com o Tarcísio, que é o governador do Estado. Bom, feito isso, nós, pra derrotar eleitoralmente a ultradireita, a SESP com Lutas, no segundo turno, indicou o voto muito crítico no Lula, né? Pra derrotar eleitoralmente. Agora, o problema concreto é que essa unidade que é construída pelo Partido dos Trabalhadores é uma aliança com os setores, digamos assim, do topo da burguesia nacional. Nós temos nada mais, nada menos, que um dos representantes mais genuínos da Faria Lima como vice-presidente, que é o caso, é o Geraldo Alckmin. E os compromissos políticos e com o programa de governo do Lula, evidentemente, é no sentido de garantir os privilégios e os interesses, tanto da banca nacional do setor rentista, né? Por exemplo, por isso, segue-se pagando religiosamente a dívida pública, assim como garantir os privilégios de fazendeiros, dos setores do agronegócio e dos grandes capitalistas nacionais e, inclusive, com acordos internacionais, favorecendo também os interesses norte-americanos de outros segmentos aqui no Brasil. Então, nesse latifúndio, quase não tem uma gleba para a classe trabalhadora. Não é possível conciliar interesses tão poderosos com os interesses dos trabalhadores. Nós vivemos uma situação em que a inflação corrói os salários, aumenta o custo do alimento, principalmente, e é exatamente esse segmento em que o peso do alimento é muito forte é o que é mais penalizado. As políticas que o governo vem aplicando, como o arcabouço fiscal, por exemplo, são políticas voltadas aos interesses de manter a estabilidade da máquina pública contra o investimento em políticas sociais. Ou seja, em saúde, educação, infraestrutura, no que tange a ciências e tecnologia, enfim. Então, são políticas que estão voltadas ao interesse do governo. Tem a ver com o próprio acordo feito, essa aliança extremamente ampla que foi construída. Então, ela se confronta com os interesses da classe e beneficia os interesses daqueles que são os poderosos no nosso país. Nós aqui deixamos e temos colocado isso de forma taxativa a nossa crítica forte contra os setores da esquerda que se alinham com o PT, que não só se alinharam em relação à eleição, mas alinham-se na própria constituição da política que vem aplicando. Vide o PSOL que se coloca como base do governo dentro do Congresso Nacional. E apesar de ter votado contra o arcabouço fiscal, na prática segue dando sustentação ao governo. Então, nós achamos que não dá para dizer que nós somos apoio ao governo, nós somos oposição a esse governo, e ao mesmo tempo também estamos na banda daqueles que lutam contra a ultradireita. Agora, a saída não é um governo de aliança nacional com a burguesia, como é o que hoje nós vemos no Brasil e que é a expressão de Lula na presidência. Perfeito. Na verdade, eu estava conversando aqui com os meus colegas, com meus companheiros aqui de canal, e a gente fez uma discussão e as condições disso atualmente. Eu vou falar aqui uma posição pessoal minha, mas aqui não é uma posição não. Eu, particularmente, eu não sei se esse voto crítico freou em alguma coisa o avanço da extrema-direita, porque a extrema-direita está no Congresso, a extrema-direita está na de aprovar o marco temporal, a extrema-direita está na linha de frente para aprovar a CPI, do MST, que já está correndo, e o arca-bolso fiscal, que é um negócio do PT, que apoiou, inclusive, pelo Bolsonaro, que deu o ok para os deputados do PL votarem nessa medida. Isso ajudou, em alguma certa medida, esse voto crítico a frear o avanço da extrema-direita? Porque eu estou percebendo que hoje não muito. É como eu falei, né, Guilherme? Uma coisa é ter derrotado o Bolsonaro, outra coisa é a derrota da esquerda, da ultradireita. A ultradireita não foi derrotada, até porque, historicamente, para nós marxistas, a compreensão que temos é que a ultradireita, os setores proto-fascistas e tal, são derrotados na organização da classe, nas ruas, nas lutas, nas greves, nas mobilizações, e na ação direta. Isso é que estabelece uma relação em que o movimento operário, o movimento da classe trabalhadora, pode ser vitorioso. A tática que nós utilizamos no segundo turno de indicar o voto no Lula foi, pura e simplesmente, pelos aspectos da garantia das liberdades democráticas. E vejam, não estou falando nem aqui na defesa da democracia, porque nós não defendemos essa democracia burguesa que aí está. Essa democracia dos interesses dos ricos poderosos, é da burguesia do capital, não é a democracia que nós defendemos. Defendemos uma democracia da classe trabalhadora, uma democracia operária. Agora, evidentemente, todas as práticas utilizadas durante os quatro anos do governo Bolsonaro foram para atacar as organizações e atacar as liberdades democráticas no nosso país. Ainda que com o Lula isso não seja pleno, o fato concreto é que nós temos a liberdade de organização sindical. Para você ter uma ideia, durante os quatro anos do governo do Bolsonaro, os movimentos que representam os servidores públicos não foram recebidos sequer uma vez. Não houve qualquer possibilidade disso, ao contrário, houve sim processos de perseguição. Então, o que nós distinguimos aqui é a capacidade da gente garantir seguir lutando, porque defendemos as liberdades democráticas. Mas nenhuma confiança do ponto de vista político e econômico no governo do Lula. Então, é só com esse conteúdo que nós defendemos no segundo turno o voto crítico no Lula. Agora, evidentemente, que tão logo assumiu, nós já somos, já nos definimos como oposição. E tratamos de organizar a classe para enfrentar esse governo, porque ele vai atacar. E evidentemente que a ultradireita dentro do Congresso Nacional vai seguir com a sua pauta de ultradireita. Não resta dúvida. Ela vai apostar no arcabouço fiscal, ela vai apostar... Mas diga-se, veja só, o arcabouço fiscal, nesse caso, está o governo de coalizão nacional junto com a ultradireita para aprovar. É a mesma coisa. Está todo mundo junto. E o marco temporal, que na prática o governo do Lula, por exemplo, não tem tido uma política concreta para denunciar essa ação do setor de ultradireita, dos setores conservadores, que não é só o setor de ultradireita. O setor do agronegócio, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada da Bíblia, todos eles estão a favor do marco temporal, abrindo espaço para superexploração nas áreas que são dos povos originários desse país. E que não só ataca os povos originários, evidentemente, numa política que pode levar ao genocídio, mas também à destruição do meio ambiente. Mas aí não está só a ultradireita, está a direita e tem uma política inclusive, digamos, no mínimo, permissiva por parte do PT e dos segmentos que defendem esse governo quando deveriam estar num enfrentamento concreto contra a aprovação desse projeto, pelo que ele significa. Certo, Paulo. E, Paulo, como pensar uma reorganização da esquerda por fora do PT? Então, Guilherme, essa, digamos assim, é a engenharia que tem que ser feita no interior do movimento operário, no movimento dos trabalhadores, dos setores oprimidos no nosso país. É preciso, em primeiro lugar, entender, e aí é que está o problema, digamos assim, o ponto central, que os sindicatos, eles têm que ser independentes frente a governos e patrões, e autônomos frente aos partidos políticos. sindicatos. Então, sindicato é sindicato, governo é governo, trabalhador é trabalhador, burguês é burguês. São antagônicas os interesses, são extremamente antagônicos. O governo é controlado no marco do capital pela burguesia. Os sindicatos são organismos da classe trabalhadora, então eles precisam necessariamente ser independentes. Isso significa o quê? Ter uma política de combate direto e reto contra as políticas que são preparadas pelo governo, seja a hora que a bolsa fiscal ou sejam políticas que vêm de outrora como a questão do marco temporal. Mas ainda aí, também, o problema do novo ensino médio, que vai levar à degeneração completa do ensino médio, favorecendo os burgueses de ter formação, enquanto que, para os trabalhadores, vai ser relegado o estudo técnico para produzir nas empresas desses capitalistas. Essa é a política que está colocada. Então, isso exige da nossa parte compreendermos o mundo que nós estamos e construamos unidade no sentido de enfrentar o sistema e não apoiar governos por questões que, digamos assim, em determinado momento, dizem, não, mas é um governo mais progressivo, então temos que apoiar. Então, para nós, não significa isso. Um governo mais progressivo menos progressivo está dentro do marco do capital e ele vai administrar o Estado voltado aos interesses da burguesia. Então, para enfrentar isso, é preciso que se compreenda isso. A CSP com lutas, o PSTU e outras organizações, trabalham no sentido de fazer um enfrentamento concreto contra o governo. Você tem vários movimentos de indígenas, você tem vários movimentos de luta por moradia, por reforma agrária, movimentos que se organizam para lutar contra a precarização do trabalho, como as associações e os núcleos de trabalhadores, de aplicativos, sejam os uberizados, sejam aqueles que trabalham de forma precária e tal, que se organizam. A nossa unidade é com esses setores, é com esses setores da classe, compreendendo, inclusive, que há mudanças no mundo do trabalho que impõem a superexploração pela política da burguesia em um momento de crise econômica mundial do capital. Tanto no Brasil quanto em qualquer parte do mundo, essa é a situação que vivemos. Para isso, compreender que nós vivemos um mundo que não interessa aos trabalhadores é necessário para construir processos de enfrentamento, seja qualquer governo. Qualquer governo que seja eleito pelo voto dentro das expectativas, da democracia burguesa, são contra os interesses dos trabalhadores e são a favor dos interesses da burguesia. E é preciso ter essa compreensão. Lamentavelmente, Guilherme, eu sou aqui, eu tenho que dizer, a maioria das organizações políticas hoje no Brasil não estabelecem essa compreensão para buscar a unidade da classe. Ao contrário, a maioria delas estão sob chapéu, estão sob sombreiro do governo Lula e, portanto, estão sendo cúmplices de uma política que ataca os interesses dos trabalhadores para defender os interesses da burguesia no nosso país. E isso tudo é lamentável. Agora, começa a surgir processo de resistência. O arcabouço fiscal, por exemplo, está sendo rejeitado em vários segmentos da classe trabalhadora. No setor onde eu atuo, por exemplo, o Serviço Público Federal, o Fórum Nacional das Entidades Federais já deliberou contra o arcabouço fiscal e lutar contra ele. Porque significa o quê? O arcabouço fiscal significa você estabelecer limite para investimento no setor público, ou seja, em políticas sociais, que é o mais necessitado. Nossa população é extremamente pobre, então depende muito da política do Estado. E, ao mesmo tempo, não mexe, por exemplo, no pagamento da dívida pública, que é uma sangria todos os anos feita nas finanças do Estado e que corrói, nesse ano vai corroer algo em torno de dois trilhões de reais. Significa o quê? Imaginam que seriam dois trilhões para a gente investir em saúde, educação, em aumentar o número de universidades, de escolas, ter uma política de emprego com uma política de obras públicas, por exemplo, para construir hospitais, para construir escolas, universidades, casas populares e tal. Com dois trilhões se faz um absurdo nesse país. Mas, no entanto, o marco do governo Lula é preservar esse pagamento rigoroso que é uma sangria fenomenal ao país e que, portanto, traz consequências em relação à própria situação dos brasileiros mais pobres. de um trabalho. Eu estou falando no negócio das transformações do mundo do trabalho. Como que a CSP com lutas lida com isso? Então, Guilherme, eu queria aqui conversando com os meus companheiros, amigos que estão nessa live, acompanhando pelo YouTube. A CSP com lutas é uma central, como o nome já diz, sindical e popular. Ela é uma central que não se limita a organizar os trabalhadores que estão na economia formal, ou seja, aqueles que têm carteira assinada ou mesmo aqueles que têm carteira assinada precarizada e tal. A CSP com lutas busca organizar o conjunto da classe onde a classe está. E a classe trabalhadora não só é o trabalhador da construção civil, o metalúrgico, o comerciário, o professor, o servidor público, mas ela é também o trabalhador do aplicativo. Ela é também o motoboy. Ela é também aqueles setores que estão atrás de um telefone nos tele... Nesses... Trabalhos de telefone do mundo, que são extremamente... Telemarketing, que são extremamente precarizados, mas ela está também, por exemplo, no movimento popular, naqueles que lutam pela moradia, naqueles que lutam pela reforma agrária, por um pedaço de terra para produzir no campo. E está também junto com as aldeias indígenas, com as organizações de quilombolas. Esse, digamos assim, essa é a formatação da organização da classe que deve ser contemplada. Se você pegar as demais centrais sindicais, elas não organizam absolutamente nada disso. Elas organizam pura e simplesmente os trabalhadores que têm carteira assinada, ou no máximo, uma parte dos setores precarizados. nós, por exemplo, defendemos a organização dos desempregados, dos aposentados. Mais que isso, nós temos, Guilherme, para você ter uma ideia, associações de imigrantes venezuelanos, haitianos, bolivianos, que se organizam nas suas associações e se relacionam com a central justamente para tentar buscar essa unidade para enfrentar um sistema que é totalmente opressor em relação a eles. E esses setores, inclusive, são os mais sacrificados dentro do, digamos assim, dentro do sistema de exploração do capitalismo, que são os imigrantes. Então, essa é a forma que nós entendemos de organizar a classe para enfrentar essa realidade. há muitas alterações no mundo do trabalho e todas elas são feitas, alterações são feitas, elas são no sentido de superexplorar, de reduzir direitos sociais, de reduzir o nível do salário, de reduzir os benefícios que foram acumulados, de tirar direitos históricos e tal, tudo em nome do capital. E é justamente porque a dificuldade do capitalismo se desenvolver e aumentar a sua taxa de lucro hoje, devido à crise econômica mundial, é muito grande. Como dizia o Marx, há uma lei que é uma lei de tendência à queda da taxa de lucro. Quanto mais você concentra a renda, quanto mais você concentra grandes oligopólios e tal, menos possibilidade você tem de ter aumento da taxa de lucro. e ela é uma lei tendencial. À medida em que o capitalismo está avançando, a tendência de cair, e que envolve inclusive a tecnologia, a tendência de cair essa taxa é muito grande. E na medida em que ela cai, o capitalismo precisa buscar outras formas para garantir o mínimo de remuneração em relação a essa taxa de lucratividade. E o que são essas políticas? Superexploração para a classe trabalhadora. Por isso, essas mudanças que a gente vê no mundo do trabalho, levando à precarização, uberização e essas questões todas que nós acompanhamos. Por isso, nós achamos o seguinte, não há outra forma de organizar a classe que não seja onde a classe está. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas variáveis, com toda a sua, digamos, diversidade, é necessário que se faça dessa forma, que busque organizar onde a própria classe trabalhadora está. Paulo, falando um pouco da reorganização dos partidos, eu particularmente acredito que deveria ter uma frente que prezam pela necessidade de classe, que prezam pela independência política dos governos e dos patrões. eu até me animei quando criaram o Polo Socialista, porque acham que foi uma iniciativa acertada, mas infelizmente os companheiros acabaram pondo um fim no Polo. Por que não ter essa frente única dessas organizações e por que mais para frente não pensar numa organização em comum de uma esquerda revolucionária? Bom, falando enquanto PSTU, essa é a provocação que você me faz, Guilherme, nós somos um partido de caráter marxista, leninista, trotskista. Portanto, nós achamos que só uma revolução socialista pode libertar a classe trabalhadora de fato do julgo do capital. nós não achamos que organizações intermediárias possam levar essa vitória. Nós achamos que dentro do, mesmo dentro do sistema capitalista, você precisa ter uma organização que seja uma organização revolucionária e que preserve no seu programa a ruptura com o sistema capitalista, e que propunha evidentemente a rebeldia e a conspiração contra o sistema. concretamente é isso que significa você ter uma organização com um programa revolucionário e socialista. O problema do Polo é que o Polo detinha várias organizações e parte dessas organizações, eu diria que a maioria delas, não propunham a formação de um partido revolucionário, mas sim um partido anticapitalista, um partido aos moldes do que, digamos assim, foi o PSOL. O PSOL hoje mudou, hoje o PSOL virou um puxadinho do PT, portanto do reformismo, e não cumpre mais com aquele papel que era um partido anticapitalista. Mas nós achamos que nem um partido anticapitalista resolve, porque um partido anticapitalista é apenas um partido que visa buscar dentro do sistema romper com políticas mais duras, como, por exemplo, dívida pública e tal. Para nós, isso não basta. Para nós, o entendimento é de que é preciso romper com o capitalismo e, por exemplo, dizer não pagamento da dívida pública e com o fisco dos bens de todos os rentistas do sistema financeiro. É preciso expropriar as riquezas em todo o país e colocar na mão daqueles que produzem, que quem produz a riqueza no país não são os capitalistas, não são os donos das empresas. Quem produz são os trabalhadores, por óbvio, nós sabemos disso. Aqui entra o fetiche do próprio capital e tal, que consegue iludir a classe achando que o capitalista, o dono da fábrica, ele é imutável e é ele que dá o emprego. Nós temos que desmistificar isso e dizer o seguinte, olha, o capitalista só existe porque existe você que produz para ele e que ele o controla para que a sua produção seja apropriada por ele. Então, a necessidade de um partido revolucionário, Guilherme, é muito mais do que necessária. E a lógica do polo, ela era uma lógica tática para a eleição, ou seja, você colocar uma alternativa frente à eleição nos marcos limitados do capital, mas que não significavam um processo de ruptura com o próprio sistema. Então, daí para frente, para discutir discutir um polo, teria que ser um polo de transformação, de busca de ampliar o que hoje é o PSTU, eu não estou dizendo que teria que ser necessariamente o PSTU, mas teria que ser um corte semelhante para a construção de uma organização que fosse leninista, trotskista e marxista, evidentemente, que busque construir o debate em torno da ditadura do proletariado, para romper com as amarras do capital. Então, o Partido Revolucionário, lamentavelmente, não estava nos planos do polo socialista, mas eu acho que é importante que a gente faça essas táticas, o problema é que elas valem para determinado momento, ela não pode ser uma frente permanente, ela é uma frente tática, ela é uma frente que tem a ver com uma realidade, posta em uma realidade, e depois, cada organização vai seguir com os seus projetos, enfim e tal. Então, havia uma contradição e segue, temos a contradição, tanto é que a maioria das organizações do PSOL, mesmo as de esquerda, não promovem uma política de ruptura com o PSOL, excetuando a CST, que saiu agora, vamos ver para onde a CST vai, nós estamos conversando com os companheiros, as companheiras, não sei para onde vão, mas rompe aí e tal, mas nós achamos que não pode ser, por exemplo, a proposta do Plininho, que a Revolução Brasileira tem o maior apreço pelo companheiro e tal, mas é uma revolução no marco, não de uma transformação do capital de forma internacional, inclusive. Então, há muitas limitações, mas isso não significa que ali adiante não podemos estar juntos, aliás, nós estamos juntos, trabalhando como unidade de ação na CSP com lutas e no movimento. Por exemplo, amanhã, todas essas organizações vão estar no dia 13 na luta contra o arcabouço fiscal e o marco temporal, inclusive junto com o PCB e com outros setores, mas são processos de unidade de ação que se fazem em determinados momentos da conjuntura. Do ponto de vista estratégico, aí a discussão é mais profunda, aí a discussão é mais teórica, ela tem muito mais a ver com o aspecto da construção de um partido revolucionário. Ô Paulo, você falou aí de um partido anticapitalista e um partido revolucionário. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Um partido verdadeiramente anticapitalista não tem que ser revolucionário? Então, necessariamente um partido anticapitalista é objetivamente revolucionário. Por quê? Porque você questiona o capitalismo, mas você não tem uma política voltada, por exemplo, para a revolução. Há uma perspectiva de uma transformação dentro do sistema nos marcos do próprio sistema e não uma política voltada para a ruptura social, para a conspiração contra a burguesia, para a conspiração contra a direita e a conspiração contra os setores capitalistas exploradores. Essa é a política que nós propomos, a estratégia que o PSTU propõe é a ruptura global, não é um aspecto meramente anticapitalista. O anticapitalismo serve para você dialogar com os setores colocando uma política de distinção em relação ao capital naquele que é o processo imperialista que vivemos hoje. É mais ou menos numa lógica dessa, por exemplo, defendendo uma economia nacionalizada, é uma economia, um capitalismo que talvez seja menos agressor do ponto de vista das suas políticas, mais humanizado e tal. O PSOL nasceu dessa forma. E você viu como é que o PSOL está agora. Porque não pode ser uma construção no marco da burguesia, entende? Você dizer, olha, no marco da burguesia, no marco do sistema, você não pode ter uma política e dizer o seguinte, olha, eu sou anticapitalista, mas ao mesmo tempo faço disputas no parlamento, sem denunciar o parlamento. Ao contrário, eu apresento projetos dentro do parlamento para disputar no parlamento. Porque o parlamento, por exemplo, para os revolucionários, ele serve apenas para denunciar o sistema. É evidente que vai se apresentar projetos, mas todos os projetos que serão apresentados são impossíveis de serem aprovados porque a burguesia não concorda com eles. Então, a política que se tem não é do mal menor. E os partidos capitalistas dizem, e eu estou falando, não estamos falando só do pessoal aqui, estamos falando do Podemos na França, estamos falando do Siriza na Grécia, estamos falando do bloco de esquerda em Portugal. Veja para onde foram esses segmentos. Se não que todos eles se adaptando ao sistema. Então, não achamos que tenha espaço para discutir partidos capitalistas. Até para discutir são partidos objetivamente de ruptura com o sistema, partidos revolucionários, partidos que se organizam em células, em segmentos que conspirem contra a burguesia, que conspirem contra o sistema. Essa é a política que a gente defende, entende? E não o... Não sei se eu consigo explicar essa distinção, entende? Mas eu citei aí os exemplos concretos, de partidos que nascem com essa lógica e depois vão para a legalidade do sistema capitalista, que é o caso aí, o Estado do Siriza, na Grécia, Podemos, na Espanha, bloco de esquerda em Portugal, enfim, vários outros aí, só aqui no Brasil. Por que que eu trago essa discussão aqui para você? Porque eu penso que uma das tarefas aí, gente, e eu me incluo nessa perspectiva que se coloca num campo de oposição de esquerda ao atual governo, é de quebrar a hegemonia do petismo entre as massas, que está muito forte, que tem muita ilusão ainda no governo. A pergunta que eu faço é o seguinte, como então a gente quebra a hegemonia do petismo nas massas? porque eu vejo que, por exemplo, o PSTU construindo o PSTU, a CSTU que a CSTU tem que ter certo a romper com o pessoal construindo a CST, construindo a CST, o MRT construindo a MRT, parece que isso não vai levar a lugar nenhum. Como que a gente quebra essa hegemonia petista nas massas? Bom, primeiro assim, o PT está se recompondo, porque o PT perdeu o controle das massas no segundo mandato da Dilma. Desde o primeiro mandato já foi crise, no segundo mandato Dilma, inclusive, ganha por uma diferença muito pequena de votos. E depois vem 2013, com as grandes mobilizações que ocorrem, as mobilizações gigantes por todo o Brasil, envolvendo, inclusive, esses setores mais precarizados da classe trabalhadora, que vivem em situação de bastante penúria do ponto de vista de salário e de condições de trabalho. São esses setores, inclusive, que vão lutar junto com parte da juventude e que, no decorrer do processo, acaba sendo mais, digamos assim, sequestrado pelos setores de direita. Mas ele não nasce com esse conceito, ele nasce como um processo importante contra as políticas do governo. E naquele momento, por exemplo, Dilma estava com índices de popularidade no subterrâneo. e justamente porque não conseguia dar cabo das necessidades em termos de programa de governo da classe trabalhadora. Então, esses processos de movimentos, eles ocorrem ciclicamente. Então, no momento em que aconteceu isso, o PT não tinha expressão nenhuma. Quando vem, quando entra Temer e a política de reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que detona com os sindicatos, com as organizações da classe, depois vem Bolsonaro atacando violentamente o conjunto da classe, o PT, por ser uma expressão política ainda alcunhada pela própria burguesia, como de esquerda, retoma seu caminho. Agora, por que que isso acontece? Isso acontece porque o PT, quando chega no poder, ao invés dele alavancar um processo de organização da classe para dar o passo seguinte, que seria uma ação revolucionária de transformação, ele não faz isso. Então, a classe trabalhadora vendida nesse processo passa a desacreditar do próprio PT. E, ao mesmo tempo, a política que é aplicada é uma política de confiança no sistema eleitoral, no sistema da democracia operária, no sistema da democracia burguesa e tudo mais. Então, é isso que leva a essa confusão. Quando o Bolsonaro ganha, e para derrotar o Bolsonaro, o que que passa? A ideia para as massas é o seguinte, quem é que tem condição de derrotar aí, mesmo que a gente não confie? E a grande maioria não confia, ainda continua não confiando. Nós vamos ver no processo seguinte aqui, o ano que vem vai ser um ano de muita conturbação, porque as ilusões de novo vão se romper. Mas, o que tem aqui, que pode propiciar a derrota do Bolsonaro, é isso. Então, nós vamos pegar isso. Mas isso não significa confiança da classe. Isso não significa confiança da classe. O problema é que nós não conseguimos construir alternativas, porque a máquina do PT é muito poderosa, não é uma coisa muito simples de ser rompida. Em 17, a ruptura só acontece do sistema porque um partido pequeno que existia, a partir de um ascenso imenso da classe trabalhadora em meio a uma greve, tanto a trabalhadora das cidades quanto a trabalhadora do campo, identifica nessa organização a possibilidade da tomada do poder para si. E é isso que nós construímos, porque o que determina a transformação não é simplesmente a existência de um partido revolucionário. O partido revolucionário vai ser o condutor das massas ao poder. Ele é a ferramenta para a tomada do poder. Agora, as massas se movimentam por si só. E a cada momento em que a crise evolui, em que a crise aumenta, em que a fome aperta, em que as condições de vida chegam a uma situação insuportável, elas se movimentam. Então, nós não vivemos, por exemplo, nesses governos do Bolsonaro, um ascenso das massas. Ao contrário, nós vivemos, foi um período de recuo em relação aos processos de mobilização. Por isso, a saída para derrotar foi as eleições. Mas, a tendência é que esse processo se modifique. E a partir do momento que se modifica e que nós tenhamos um processo amplo de mobilização, tanto o PSTU quanto a CESP com lutas ou outras organizações independentes pode se transformar em alternativa. Vamos lembrar, por exemplo, em 2000, não só 2013, mas no início do... A própria existência do PT, por exemplo, ela foi revolucionária frente àquela realidade que vivíamos nos anos 70. O problema é que o PT nasce com uma disputa interna muito grande entre revolucionários e reformistas. Quem ganha internamente a disputa são os reformistas, por isso nós chegamos à situação que tivemos hoje. Mas o ascenso das massas permitiu criar um PT. Da mesma forma, a desilusão com o PT logo no início do governo dele em 2013 permitiu o nascimento de um PT, de um PSOL e o nascimento de uma central sindical como a CESP é com lutas, entende? Que é dentro de um processo de evolução e de ascenso das massas. Aí sim nós vamos ter a possibilidade de que uma alternativa radical com o programa revolucionário se saliente acima das organizações. De resto, nos períodos em que há recuo das massas ou que há uma estabilidade do regime, há a necessidade de manter um partido revolucionário para um momento adequado em que ele se consolidará como alternativa de direção para as massas para o tomado do poder. Agora, isso é muito variável, depende da conjuntura, depende da evolução da luta de classe, enfim, não basta a gente querer, isso depende muito da própria relação do momento histórico e também a disposição da classe, dos próprios trabalhadores de romperem com a realidade do sistema. muito bom. E, Paulo, você falou do Arca Bolsa Fiscal, você falou das outras centrais sindicais, vem conversando com as outras centrais, fazendo essa discussão política, fazendo esse embate político, o que dá para perceber de outras centrais como CUT, CTB, Força Sindical em relação a esse tema? Então, essas centrais, tanto CUT quanto Força Sindical, mas aí dá para colocar CTB, Nova Central, UGT, CSD, dentre outras, elas atuam no marco da institucionalidade burguesa, e, como eu te falei, elas são voltadas muito mais para o sindicalismo, vamos dizer, tradicional, aquilo da carteira assinada, etc. E, ao mesmo tempo, fazem e estabelecem relações de conciliação com os governos e a burguesia. Então, nesse movimento agora que nós estamos preparando para o dia 13, que vai acontecer a mobilização no Rio, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, essas centrais, por exemplo, não estão, e esses movimentos que nós estamos fazendo são movimentos contra o arcabouço fiscal e o marco temporal. Elas não estão. Raro, exceção rara em algum outro lugar aí, porque tem uma direção um pouco mais à esquerda, elas vêm compor esse movimento, mas, no geral, não é isso que está sendo feito. Ao contrário, é buscar dentro do arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad algumas modificações cosméticas, como sempre a CUT faz e como sempre faz a força sindical, no sentido de garantir que o projeto do governo não seja derrotado no Congresso ou nas ruas. Foi assim que eles fizeram em 2003, por exemplo, a reforma da Previdência. A CUT fez o quê? apresentou propostas de alteração a uma reforma da Previdência que significava tirar direitos dos trabalhadores. Então, não há que você discutir uma reforma que tem como objetivo retirar direitos e discutir mudanças nela. Porque se você discutir mudanças nela é para dizer o seguinte, não, em vez de explorar 90%, vai explorar só 89%. Isso não significa absolutamente nada para aquelas trabalhadoras. Lamentavelmente, essas centrais, elas podem até dizer, fazer críticas, tanto ao arcabouço quanto ao marco temporal e mesmo a reforma do novo ensino médio, mas não dão consequências chamando os trabalhadores para lutar. Por exemplo, hoje, o correto é que a gente tivesse todas as centrais discutindo uma greve geral no país. Entende? Eu não estou aqui discutindo se as condições na classe estão preparadas ou não, mas a necessidade da greve geral frente ao nível do ataque que é o arcabouço fiscal, que é o marco temporal e que é o novo ensino médio, exigiria que pelo menos a gente estivesse propagandando essa necessidade, indo discutir com os trabalhadores. Seria a única forma, mas eles não estão dispostos a fazer isso. Por quê? Porque eles entendem o governo Lula como governo seu. Então, não se colocam como oposição. Então, portanto, não vão reagir de forma consequente e radical para tentar derrotar. Agora, nós estamos construindo mobilizações importantes, tanto a CSP com lutas, como o PSTU, o PCB, a UP, vários sindicatos e organizações e movimentos populares começam a construir um processo importante, que ainda vai ser de vanguarda nesse dia 13, mas que é um embrião de um processo que começa a criticar duramente o governo pela política que vem apresentando. Para onde vai, nós não sabemos, mas que nós estamos num caminho certo de uma unidade de ação contra esses projetos e isso, de fato, para nós é tranquilo que está certo. Então, e acho que nós vamos ter grandes expressões de mobilização no dia de amanhã, embora registrando. Vão ser atos de vanguardas, mas atos importantes que servem como alavanca para construir processos mais amplos. o governo Lula está sendo mais à direita do que os outros dois? Sim, Guilherme. Guilherme, eu queria antes, eu tenho uma reunião agora às 15 horas, peço até desculpa, pensei que a entrevista duraria uma hora, num momento assim, mas é uma reunião muito importante que eu sou o condutor dela, então, às 15 horas, então, vou ter que me retirar. mas eu respondo a essa pergunta que, de fato, não há dúvida nenhuma. Logo no início, inclusive, eu falei que esse é um governo que é de ampla coalizão nacional, é uma unidade ampla dos setores que hoje, por exemplo, nos governos anteriores nós tínhamos figuras que eram figuras secundárias da burguesia, como o próprio Temer, por exemplo, o Temer era o quê? Era um profissional liberal, ele não era ligado aos setores industriais no Brasil, nem ao setor rentista, dos bancos, não eram esses setores. Agora, hoje, você tem ou o Zé Paulo Bizzol, lá atrás, depois o Abreu, que foi vice do Lula, e tal, todos esses segmentos anteriores eram, digamos assim, não poderíamos qualificar como marginais, mas secundários ou até terciários dentro da burguesia. Dessa vez, não, nós temos um vice-presidente que é genuinamente um homem do staff superior da burguesia nacional, do capitalismo, que é o Alckmin. E os setores que conformaram essa grande aliança são com vários partidos, inclusive a União Brasil, que era um partido até ontem, bolsonarista, até a Medula, que continua, inclusive, com vários parlamentares bolsonaristas. A Simone Tebbit foi candidata do MDB, mas ela é uma militante política do setor do agronegócio. A Cátia Abreu é outra representação do agronegócio. O ministro da defesa ligado às forças armadas e aos setores bolsonaristas, inclusive. E por aí afora, nós vamos citando aí, o lamentável de estudo é que setores da esquerda estejam em unidade com esse governo. Esse é que é o lamentável, entende? Agora, não resta dúvida que é um governo com um perfil muito mais à direita do que os governos anteriores e com um compromisso com a burguesia e com os interesses do capital muito mais profundo que os outros governos. E que, numa situação de crise muito superior ao que viveram os governos anteriores, nesse momento, vai ter como resposta para a classe trabalhadora ainda mais ataques, que começa com arcabouço fiscal mas não termina por aí. Vai seguir com vários outros ataques porque é uma necessidade do capital, dado a leitura que a gente já fez da crise mundial, exatamente nesse processo em que nós colocamos que a crise do sistema capitalista é muito mais aprofundado em momentos de imperialismo, de concentração imperialista como essa que nós vivemos hoje e as disputas na superestrutura, sejam os Estados Unidos contra o bloco da Europa capitalista, seja em relação à China que busca espaço de hegemonia econômica no mundo e também a política bélica da Rússia e expansionista frente à Ucrânia e outros segmentos e tudo mais. Então, não resta dúvida nenhuma a posição do PT é sustentar esse regime todo. Então, muito mais à direita nesse momento, com certeza. Paulo, eu sei que você tem compromisso, mas vamos fazer aqui rapidinho as considerações finais, só para a gente seguir aqui o ritual da live. Quero aqui, então, agradecer ao Paulo pela conversa, gostei bastante da sua exposição e passo a bola para ele para fazer as considerações finais. Bom, Guilherme, primeiro, eu gostei muito também, agradeço demais o convite para participar do Mesa de Debates. Foi muito bom te conhecer, eu não conhecia ainda. agradeço aos companheiros lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, através do Weller, que foi quem me indicou para você fazer esse contato. Queria agradecer também até a todos os internautas que estão nos acompanhando aqui e tal e me colocar à disposição. Sempre é um tema apaixonante e sempre é um tema muito necessário discutir política e, sobretudo, discutir um programa revolucionário para a classe trabalhadora. a CSP com lutas e o PSDU agradece o espaço e estamos à disposição. Grande abraço para você e para os internautas, evidentemente. E para os internautas, evidentemente. Maravilha, então. Então, mais uma vez aqui, lembrando aí para você se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, também segue a gente no Instagram e também no TikTok e quem puder quem estiver nos assistindo contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 A gente procura manter nossa independência política e independência política também significa manter independência financeira. Então, quem puder colabore aqui com o nosso Pix e também no nosso www.padrim.com.br para podcast Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. A programação tem muita coisa aí. Forte abraço